Bom pessoal, aqui a gente vai ver o momento exato em que a Cariuxa cerca o Lucas. A gente postou o vídeo aqui desse momento, só que só por áudio, começou e depois cortaram a câmera. Mas parece que uma outra câmera pegou esse momento e a gente vai trazer aqui para vocês assistirem. Então antes eu já peço para vocês se inscreverem no canal e deixarem o joinha. Para você que não sabe, a gente teve um problema aqui recentemente e só o seu joinha pode nos ajudar a voltar ao alcance que a gente estava aqui no canal. Beleza? Dito isso, sem enrolação, bora para o vídeo. Vamos lá. Putinha barata! Putinha barata! Putinha barata! Putinha barata! Tu é pior, nem para puta de zona tu serve, sua putinha barata! Quem perdoa, quem perdoa foi você! Quem perdoa foi você que a semana inteira estava atrás de mim! Putinha barata! Então tá aí, sem muito mistério, basicamente só queria mostrar para vocês mesmo da forma que foi. A gente já abordou isso no outro vídeo, eu sei, mas lá a gente não tinha essas imagens específicas aqui. E é bom que a gente tira para esse vídeo aqui, a gente lê um pouquinho dos comentários, porque assim, minha opinião em relação a isso vocês já sabem, já falei em todos os outros vídeos. A gente acompanhou essa treta de 8, 9 minutos que teve, cortamos nas melhores partes possíveis e está tudo aqui no canal. Se você não assistiu, dá uma olhada nos nossos últimos vídeos que você vai ver tudo, tá? Em ordem cronológica, os melhores momentos dessa treta que rolou de repente nessa madrugada, tá bom? Então assim, muito obrigado ao comentário de vocês, ó. O Fernando fala aqui, ó, esse Darlan é um mau caráter. Isso aí, meu, sem sombra de dúvidas, meu querido amigo Fernando, né? O outro fala, mano, tomei um ranço desse André, ele não defende os amigos, vota tudo errado, planta chata, né? A Estela fala, qual era o poder branco? Agora, assim, cabeça, agora nem eu lembro direito qual poder era qual, sabe? Eu sei que um era anular dois votos lá e o outro era vetar alguém da prova do fazendeiro, que foi o que ficou com a Raquel, tá? O Gabriel fala aqui também, deixa seu comentário. Enfim, muito obrigado a todos os comentários de vocês, fortalece demais e ajuda demais o canal, beleza? Até o próximo vídeo.